Que amor é eu, que é cheio do que a gente me incomodar Sem nada eu sei que já não gosto mais de casa Por isso eu decentei o que eu quero pra ver Que amor é eu, que desde criança me acompanhou Eu era inocente e ela me beijou Fiquei apaixonado por essa mulher O que terão de mim? Eu sei que é muito forte pro meu coração Vamos ver se a mulher não me engana Mas ela não me engana, já sei quem me quer Arrocha! Que amor é eu, que é cheio do que a gente me incomodar Sem nada eu sei que já não gosto mais de casa Por isso eu decentei o que eu quero pra ver Que amor é eu, que desde criança me acompanhou Eu era inocente e ela me beijou Cheguei apaixonado por essa mulher Eu era inocente e ela me engana, já sei quem me engana Eu era inocente e ela me engana, já sei quem me engana